É chegado o grande dia, ele está entre nós Pesadíssimo aqui, é esse cara Temos agora em mãos aqui One Piece Finalmente eu comecei minha coleção de One Piece Com essa edição 3 em 1 que a Panini está lançando Vamos falar um pouquinho sobre ela Sobre os detalhes dessa edição O que ela tem de frente das demais Se vale a pena colecionar ou não E falar um pouquinho sobre essa obra maravilhosa One Piece Finalmente agora posso colocá-la na minha prateleira Para falar que eu tenho One Piece para chamar de meu Beleza? Vamos lá para o vídeo então, vamos falar um pouquinho mais sobre ele Só lembrando, se você chegou aqui no canal e não está inscrito no Moshiro Já se inscreve no canal, já deixa o seu like aqui no vídeo Ativa o sininho para receber as nossas notificações É de verdade, você não vai gastar 5 segundos do seu tempo E vai receber todos os nossos vídeos aqui do Moshiro E quando sair, de verdade, vale muito, muito a pena mesmo E eu quero também que você comente Você vai colecionar One Piece 3 em 1? Você já tem One Piece? Você quer colecionar? Qual que é a sua opinião? Você gosta de One Piece? Comenta aqui embaixo, vamos interagir Quero saber o que vocês acham deste mangá Parrudão aqui, que chegou pela Panini Estou aqui com o meu exemplar de One Piece em mãos Estou aqui com este mangá maravilhoso Vamos falar um pouquinho sobre essa edição brasileira? Que essa aqui é a terceira publicação de One Piece no Brasil A gente teve a edição da Konrad Teve a nova edição da Panini E agora a edição 3 em 1 Deste mangá de Eishiro Oda Lançado lá na Weekly Shonen Jump no Japão Ele é um shonen da Shueisha Ele tem um total de 102 volumes Ainda em publicação no Japão Essa edição aqui que a gente tá em mãos aqui A edição 3 em 1 Ela é como se fosse, literalmente como fala 3 volumes em uma edição só Ele tem formato de 13.7 por 20 centímetros Capa com cartão e orelhas E papel offset no seu miolo O preço da primeira edição é R$ 49,90 E a partir disso ele vai para R$ 84,90 O que eu posso falar de One Piece que vocês não sabem? A história de One Piece é aquela que vocês já estão acostumados Luffy, tripulação dele Ele querendo ser um pirata Ele querendo explorar os mares E principalmente ir atrás do tesouro de Gold Roger Que é o cara que conseguiu reunir o maior tesouro que existia Que é o famigerado One Piece Todo mundo tá atrás de One Piece E o Luffy não é diferente Ele quer virar um pirata E quer ir atrás de One Piece E esse é o conceito básico da história do mangá Basicamente, o mangá vai falar sobre essa jornada do Luffy Conseguindo montar a tripulação dele Indo atrás de One Piece E tentando se tornar o maior pirata de todos os tempos Tentando ir atrás do legado de Gold Roger E nesse contexto geral One Piece é uma obra que se estende por muitos volumes até hoje 102 volumes como a gente falou aqui agora Mas é uma obra que consegue Assim, qualquer um que assiste Vira fã na hora Consegue se apaixonar E acompanha E torce E tudo mais E tem encontro Tem restaurante agora Tem o Jolly Rogers Que é o restaurante lá em São Paulo Temática de One Piece Tem muita coisa acontecendo De One Piece Porque é uma obra Que ela perdura por muito tempo Ela se sustenta por muito tempo Eu acho que One Piece Ele começou a ser publicado em 98 Se eu não me engano Então Olha lá, cara Muito tempo de publicação Muito tempo contando história E muito tempo Com uma história sólida Esse é o principal ponto de One Piece One Piece é uma história Que ela existe a 102 volumes Mas continua sendo muito sólida Continua sendo muito querida por todos os fãs E aqui na edição 3 em 1 A gente tem os 3 primeiros volumes dessa história Os 3 primeiros exemplares Que foram lançados aqui no Brasil Compilados em uma edição única Uma edição, vamos falar assim Mais econômica Entre aspas enormes Mas principalmente uma edição Um pouco mais acessível Para quem não conseguiu colecionar One Piece até hoje O mangá é de 98 até agora Já teve muitos lançamentos De edições e volumes e tudo mais Quem começou a gostar de One Piece agora Dificilmente vai achar os primeiros volumes Para comprar Então essa é a chance De você colecionar One Piece Se você entrou para esse universo Ou começou a gostar da obra Recentemente Falando um pouquinho das características técnicas Deste mangá A capa de One Piece Na verdade não é essa É essa Estamos sendo a capeada A capa de One Piece Que é a capa do primeiro volume A gente tem mais Esta arte aqui Ele tem um marcador Que eu não sei se está aqui no meio agora Mas é um marcador Que ele vem com uma arte das três capas Eu não sei se eu vou achar isso agora aqui Aqui você tem A lombada de One Piece Bonitona Vai ocupar um espaço gigantesco Na prateleira Para ter certeza A gente tem essa Orelhinha aqui Com dados de Shirooda E essa aqui também Com o logo do One Piece Lembrando que essa capa Ela tem esses detalhes aqui No chapéu Do logo E no luffzinho Aqui Ela tem esse brilhozinho Aqui emprateado Para Dar o tchan E também tem Esse Esse hot stamp aqui No título Ah e também o estilo Odo Aqui embaixo também Está com o brilhozinho Cara O One Piece Ele é com a maioria de 12 anos É uma obra Bem infantojuvenil mesmo É uma obra muito divertida Abrindo aqui A gente consegue enxergar Um pouco da arte Do One Piece Esse quadro aqui Do luff E assim cara No geral One Piece É uma obra Que ela fala muito Sobre essa jornada De encontrar pessoas Fazer amizades E você aprendendo E se desenvolvendo E isso é muito Muito incrível Em One Piece Como um todo Cara É uma obra Que de verdade Quem acompanha One Piece Sabe o quão incrível ela é Eu não sou uma pessoa Muito fã de One Piece Porque eu acho Que eu não cheguei ainda A engrenar O suficiente nisso Eu já assisti uns 80 episódios Do anime Assim Mas eu parei Por Força do Destino Não porque eu queria parar Eu acho que One Piece Por ter um anime De mil episódios De cem volumes de mangá É uma coisa muito Muito incrível E eu acho que Não é à toa Que essa obra Ela era tão pedida Na Panini Era uma obra Tão desejada Por todos os fãs E que Muita gente estava atrás Né cara Muita gente estava atrás Mesmo Tá Questão dessa edição Ela é uma edição Que não é muito fácil de ler Não pela leitura em si Mas assim A parte de abertura O mangá Ele tá muito boa Só que ela é muito pesado Né É um mangá muito pesado É aquele mangá Que você vai acabar Tendo que ler ele Numa mesa Apoiado Porque se você parar Numa leitura De umas duas horas Mais ou menos Que vai dar uma leitura De um piece Aqui É muito pesado Para uma leitura Assim Contínua Esse mangá Ele cansa bastante É a mesma coisa Que eu vejo Às vezes Com o Villain Saga Que é um pouco menor Até que isso Ou até mesmo o Monster Uma leitura Para você ler Às vezes num busão Alguma coisa É cansativa Mas por essa edição Ela ser 3 em 1 Ela vale muito a pena Porque você consegue Ter um aproveito Muito melhor ali De você comprar ela Talvez você alcance Mais rápido Os volumes Que você precisaria alcançar Para estar junto Lá com o Japão Eu acho que 3 em 1 São 100 volumes Fazendo uma matemática básica 30, 30, 90 Pô Em 3 anos A gente vai estar alcançando O Japão Nessa edição A gente fala Nossa É bastante coisa Mas cara Numa edição normal Seria 3 vezes esse tempo 6 anos 9 anos Na verdade Então Vale muito a pena Até por conta disso Você consegue ter uma leitura Um pouco mais fluida E vale bastante a pena Nessa questão do valor O valor do volume 2 em diante Tá R$ 84 Pesado Caríssimo Mas Você acha sempre Com descontinho Na Pepanini Descontinho na Amazon Dá pra você dar uma Abaixada nesse valor aí Com cupons Descontos E etc Pergunta que eu faço é Você vai colecionar One Piece agora? Comenta aí embaixo Quero saber se você vai Tá levando pra casa Essa obra Vale muito a pena de verdade One Piece eu acho que é Obrigatório Qualquer pessoa que goste De mangá assim Conhecer pelo menos Não precisa gostar Do Luffy Esse mangá maravilhoso Esse protagonista maravilhoso Esse shonen incrível Que existe aí Há muitos anos Alegrando o coração De todos nós otakus É isso aí Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo Sua opinião Se você vai colecionar One Piece ou não Sua opinião O que você acha da obra Se você gosta Não gosta Comenta aqui embaixo Muito obrigado Continua com a gente No Moshiro Falou Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau